Carainha das máquinas pesadas, eu sou o Giovanni Leite, sou operador de escavadeira Hoje estou de boa aqui, resolvi gravar esse vídeo, hoje eu não estou na máquina Meus vídeos normalmente são em operações, mas como eu não estou com a máquina Eu preciso gravar para responder algumas dúvidas lá do pessoal Resolvi gravar esse vídeo aqui, vou mandar abraço para todo mundo e seu Raimundo E a galera aí que me segue, muito feliz pela credibilidade que vocês me dão Então vamos lá, responder algumas perguntas lá do pessoal E dar algumas dicas aí e passar o conhecimento adiante Então vamos para o vídeo, roda a rinheta e chama a nós Galera, eu vou deixar o link do nosso parceiro Johnny Máquinas Pesadas O link vai estar aqui debaixo desse vídeo Segue o menino lá, ele tem um canal lá, ele está em Portugal, é operador lá em Portugal Ele vai dar muitas dicas boas aí para vocês, pessoas que têm a curiosidade de ir para fora como operador de escavadeira É um excelente rapaz aí, que é parceiro nosso, o Johnny aí Sigam ele aí, compartilha, dá aquele apoio para nós, desde já agradeço Mandar um abraço aí para o Eduardo lá em Praia Grande, Santa Catarina também Que manda pedir um abraço lá para nós Nosso amigo Jonathan, da cidade de Franca aí também, violeiro É um prazer aí ter você lá no meu WhatsApp, trocar ideia lá O cara é fera na música aí, está pensando em entrar no ramo da escavadeira Eu também sou um apaixonado por música e estou nas máquinas pesadas também É um prazer ter vocês todos lá Galera, está tendo muita pergunta lá, é isso que eu vim responder aqui hoje, tá? A galera está perguntando por que as empresas não dão vaga para quem está começando Para a galera que está em curso, né? Então galera, eu vou tentar explicar aqui basicamente o que acontece dentro de uma empresa de grande porte Na verdade, acontece o seguinte Quando a pessoa está começando, ela não tem muita experiência, certo? Que é fato, ninguém começa com experiência Você vai adquirindo conforme o tempo Nessas empresas grandes, eles precisam desenvolver um serviço, entende? Aí talvez não tenha tempo para te passar as dicas de como funciona E por isso que eles exigem os profissionais já na área, capacitada Pelo seguinte, eu não quero ter o trabalho de te dar oportunidade Porque envolve muita coisa, envolve pessoas, envolve normas Então não é tão simples você chegar e ir direto na empresa e querer pedir a vaga E já sair com a vaga Às vezes a gente quer, porque é nosso sonho, a gente quer correr atrás Mas a gente tem que ter um... Tem que tentar entender também como funciona a lógica, tá? Por isso que sempre nos meus vídeos eu dou dica de começar, tá? Comece em empresas pequenas Já falei isso aqui para vocês Comece naquela empresa pequena, aquela empresa que quer ajudar Não aquela empresa que tem nome Que dificilmente eu ou amigos operadores que estão na área também Pode chegar nessa empresa e levar não, tá? Mas é normal, porque as empresas têm algumas normas que eles têm que seguir Eles precisam desenvolver, eles não podem perder muito tempo, né? Eu falo como empresa e falo como operador também Então galera, vai naquelas empresas pequenas, aquele dono de máquina que tem duas, três máquinas Que com certeza eles vão te ajudar Às vezes você não vai começar na escavadeira A gente tem que ter a consciência que às vezes a gente não vai direto para a escavadeira Eu acho que a maioria, os 80% dos operadores que eu conheço Não é, não começou operando a escavadeira E não é uma coisa assim de falar É, é, eu já vim direto para a escavadeira Não, a gente tem todo um, toda uma base, um percurso de se correr, né? A não ser que você tenha amizade boas aí Amigo, operador, bom, humilde E ele vai te dar mais do que eu vejo mesmo É, é, pessoas querendo fazer o curso e já querendo sair operador E muitas vezes se acha que é operador Então, galera tem que ter humildade, com calma Às vezes ele vai te ofertar uma máquina de, uma proposta, não máquina, desculpa Uma proposta aí de, de, auxiliar, né? Ajudar o cara na máquina, bater graxa, ficar meio perto Então aceite, comece devagarzinho, humildade Você sofre de cara Eu falo com um amigo aí no WhatsApp Que ele começou de lá E hoje a empresa deu oportunidade A gente está treinando ele E ele vai te tornar operador Mas humildade, galera, sempre humildade As empresas não fazem por maldade Não dão oportunidade É porque elas têm umas regras A seguir, entende? Então elas não saem dando oportunidade É muito difícil a empresa grande te dar oportunidade Então comece lá de baixinho Comece em dono de máquina Pessoas que têm poucas máquinas Que com certeza você vai conseguir É, esse vídeo é só pra falar um pouquinho aqui pra vocês Que a galera tá perguntando lá Que fez o curso, fez o curso E empresa grande ainda tá dando oportunidade Mas é isso, galera Vocês terminam o curso Não vai numa grande empresa em busca de serviço Não, não faz isso Porque essa empresa grande não vai dar oportunidade É muito rara as empresas Já que é profissional que tá na área Que sabe fazer o serviço De comprovação em carteira Que é muito difícil pra pessoa que tá começando Mas isso aí não significa que você tem que desistir As pessoas falam O curso não serve pra nada e tal Serve? Você está se aproximando do seu sonho Enquanto você tá próximo do seu sonho Você tá em cima Enquanto seu sonho você realiza É uma coisa que depende de você Depende de Deus e da oportunidade Mas a oportunidade que ele tem que fazer é você Você viu uma máquina lá trabalhando Chega perto, fica lá Ajuda o cara Mostra prestatividade Que o cara reconhece Entendeu? Tem pessoas boas E creio que você vai achar a pessoa boa Que vai se colocar no caminho certo E logo seu sonho vai estar realizado Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Senão fica muito grande Eu quero gravar outro lá na máquina No meu próximo vídeo vai falando de De posicionamento de máquina Qual é o posicionamento correto Que se deve operar E estar em operação Porque eu vejo muitos vídeos aí De acidentes De a pessoa se colocar mal colocada Se posicionar mal posicionado E acontecer em acidentes Então vai ser meu próximo vídeo Mas isso eu vou estar lá na escavadeira Em operação Fique com Deus Muito obrigado Um sonho sonhado Vira realidade Pode ser meu próximo vídeo E dar Obrigado.